O Democrata começou a semana anunciando a contratação de três jogadores para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Estão eles aí, ó. Os novos alvinegros são os atacantes. Igor Lemos, de 20 anos. Conhece, Jairão? Igor Lemos. João Vitor, de 24. Ó o João Vitor aí, ó. E o ponta, David Jeffer, de 23 anos. Eles aí. O Lacada Nova, né? Não conheço nenhum dos três, não, mas sejam bem-vindos aí. Eles chegam à Pantera com o objetivo de reforçar o elenco após a saída do artilheiro Brandão, destaque do time valadarense durante o Campeonato Mineiro. A assessoria do Democrata informou que Igor e João Vitor vieram cedidos por empréstimo pelo Cruzeiro. E o... Qual que é o nome do outro aí? Quem é a PRS? Ah, pertence a um time do Rio Grande do Sul, né? Ah, é. Parceria entre o Cruzeiro, né? Enquanto o David Jeffer se juntou à equipe em definitiva. Ah, um foi cedido pelo Cruzeiro e o outro foi cedido pelo PRS. Que time é esse, Lamonê? PRS? Hã? É.